A gente está hoje na praia da Barra do Jucu, não é não Esté? Vem cá, Estézinho aqui tá aqui fazendo um castelinho aqui na praia da Barra do Jucu galera Dia de muito sol aqui, dia de domingo, o sol tá pocando aqui em Vila Velha na Barra do Jucu, não é Esté? Aqui no Espírito Santo a gente fala, que os capixabas falam pocar O sol tá pocando hoje Aqui Esté, vem cá, parece aqui que o pessoal quer ver você Aqui é a Praia do Barrão Esperança, Estézinha, que praia é essa? Praia do Jucu Barra do Jucu, Praia do Barrão Aqui dá muita onda, dá muita onda aqui, dia de domingo aqui Estava chovendo direto aqui, hoje está dando sol Hoje está dando praia Você pode ver que tem bastante gente na água, quando tem bastante gente na água Está dando para entrar na água, mesmo que a água está forte Tem dia que a água está bem, as ondas estão bem forte mesmo Altas e não dá para entrar não Aí você vê que só tem surfista dentro da água Hoje não, hoje está mais, apesar de parecer estar bravo Mas está dando para entrar Aqui, sol no domingo Hoje estava apontando que ia chover hoje, mas não está chovendo não Está dando muito som, Estézinha Vou voltar com vocês aqui, como é que está aqui Jogando uma bolinha, a galerinha Aquela pedra lá, aquela pedra lá vai lá em cima e vai na Em cima de uma pedra lá que vai uma prainha lá atrás Praia da Concha, lá atrás A gente já foi várias vezes lá naquela prainha Só que é uma praia pequena e fica muito cheia Aí hoje nós não vamos para lá não A galera do futebol ali Aquela escolinha ali, Estézinha estudou naquela escolinha já Há dois anos atrás Não foi aquela escola que você estudou ali? O nome é Maria Melina Maria Melina Verdade, escola da Barra do Jucu Ali atrás fica a Praia da Concha Lá atrás daquela pedra Tem que subir em cima, olha lá Está vendo o pessoal subindo? O pessoal sobe lá e lá atrás tem a praia É isso aí galera Hoje deu praia aqui Tem muita gente subindo lá Não tem, Estézinha? Outro dia a gente vai lá, né Estézinha? A gente já foi A gente já foi lá, é isso aí É isso aí galera Quem for novo aqui no canal Se inscreva, deixe seu like Compartilhe, comente bastante, né? A gente vai estar sempre mostrando os vídeos aqui do Espírito Santo As praias, as belezas aqui do Espírito Santo No campo, nas montanhas, na praia Shopping Aqui é uma imagem mais próxima Agora como é que está aqui Parece que está bem violeta mesmo Está bem forte a água As ondas Mas tem muita gente com água também, né? Pegando um jacarazinho Olha aqui como é que está chegando Ó, pra aquele lado lá Vai pra Guarapari Aqui é Barra do Jugu Atrás daquela pedra Praia da Concha Ó, Barran Aqui é Praia do Barran Ó, Gui está ali também Pegando a ondinha ali Pegando um jacarazinho Tá focando Ah, vai chover Vai chover mesmo Isso aí Então é isso aí, galera Tchau pra quem fica Fica com a gente aí Até a próxima, hein?